E aí mano, tudo bom? Eu tô aqui no Nox, né mano, o emulador de Android pra PC, mas não, o vídeo não vai ser aqui, o vídeo vai ser na real no meu celular. Hoje vocês vão ver a transformação de um deus, velho. O treino supremo em busca de desempenho. Bom, o que eu quero fazer hoje? Recentemente lançou o Call of Duty pra celular, tem muita gente jogando essa porra, tem muita gente pegando view pra caralho com essa merda e eu quero um pouco também, mentira. Nem sei se funciona na real, o pessoal acha que tem umas fórmulas de você pegar view, mas não é meio assim, tipo Free Fire, tá ligado? O pessoal fala, não, grava Free Fire, você vai pegar view pra caralho, não é assim, velho. Não é qualquer pessoa que grava Free Fire e vai pegar view pra caralho, você pode ter certeza disso. Senão todo mundo ficava milionário e comprava uma casa, tá ligado? Você tem que ter um perfil específico pra pegar view com Free Fire, não é fácil. Mas lançando esse jogo do Call of Duty, muita gente jogando, eu decidi fazer um teste aqui pra mim. Eu tenho instalado aqui um emulador de PC, né mano, que fica muito mais fácil de jogar, mas antes, antes de eu jogar no PC, eu vou sofrer. Eu vou jogar o jogo no meu celular por algumas horas. Considera isso como se fosse o Goku colocando todo aquele peso na mão e na perna. O treino do Rock Lee, mano. Eu vou sofrer jogando no celular, mas quando eu vier pro emulador, meu amigo, você vai ver eu transcendendo a habilidade. Pelo menos é o que eu espero, né? J-A-K-D-I-N-G. Ok. Mano, já colocaram Dick Pugin nessa porra. Ladroenzinhos. Tá, velho, a gente já vai ter a desvantagem de tá jogando no mobile e eu vou colocar mais desvantagem ainda em mim. Eu vou colocar o meu aparelho móvel. Ó, ó, ó. Mano, fudeu. Nossa, que arrependimento, velho. Eu não posso levar com o aparelho móvel, vai tomar no cu. Tá, esse aqui é o treinamento, ninguém liga. Foda-se, eu vou fazer aqui sozinho. Ó, mano, na real, foda-se, eu vou fazer aqui no vídeo mesmo. Nossa, que bizarro controlar por aqui, mano. Como que eu miro? Eu não sei jogar mobiles. Ai, como que tá atirando? Tá atirando sozinho. Atirou sozinho. Mano, o bagulho atira sozinho, é só mirar. Oxi. Eu tô vendo que vai valer mais a pena jogar no mobile mesmo. Não, mas no PC eu vou conseguir mirar melhor, velho. Ah, esse aqui é o modo avançado, daí eu posso mirar e atirar. Ok, o modo simples, ele não te deixa atirar. Nossa senhora, os comandos são um cu, velho. Velho, eu juro por Deus, eu tô ficando com tendinite ou algo assim, eu não consigo mover minha mão direita. Meu dedão, velho. Eu não consigo jogar jogo mobile assim, não, velho. Tá doendo pra caralho. Vai atirar sozinho? Ô, louco. Aí, facilita, né, mano? Caralho, o que eu tenho que fazer agora? Ah, o Care Package, ouças porra aí. M-O-A-B. M-O-A-B. Não é possível ele ter me matado. Mano, fodeu, como que eu troco a arma? Não atira. Mano, eu não tô acreditando. Eu devo ser o homem mais azarado do mundo, velho. Eu joguei a primeira partida e não gravou meu áudio. Agora eu joguei a segunda partida e não gravou a tela. Ah, não, mano. Não faz sentido, velho. Mano, mas olha isso. 2.585 pontos. A primeira partida eu achei que tinha sido contra a bot, mas no fim foi mesmo. Eu acho que o jogo vai me colocar numa skill mais alta agora. Não é possível. Tá bom, acho que finalmente vou conseguir dar uma gameplay aqui, ó. Já tem um coreano ali, mano. Estamos evoluindo, estamos evoluindo. Ó, é outro mapa. Eu queria Nuketown, mano. Ah, não, eu quero Nuketown. Eu quero Nuketown. Sai. Ok, achei 11 Nuketown aqui, hein, mano? Aê, caralho. Nossa, só bora. Jogo falido, faltou um player. Vai, porra. Ó, boa. Ó, se liga. Sempre vem gente daqui, ó. E já toma uma. Nossa, já tomou. Já tomou, foda-se. Mano, já tô bem, hein, mano. Já tô bem nesse joguinho. Aí já vem aqui, ó. Ali na frente, mira. Mano. Ó, só mirar direitinho. Mira. Atira. Caralho, 10 anos pra atirar, mano. Ali na frente. Atira. Boa. Mano, é que isso aqui você tem que realmente, sei lá, velho, desejar que o jogo atire. Porque eu tô no modo simples e não consigo escolher pra atirar. Acho que a maior dificuldade é você saber onde você tá clicando no mobile. Porque se você tá olhando o jogo, você não consegue ver os botões direitos na tela. Ok, tem um cara aqui do lado. Eu vou trocar de arma. Ah, ele já morreu. Ó, a pistolinha é boa também, hein. Se liga. Nossa Senhora. Nem viu, mano. Tem um cara ali no teto, né? Nossa, eu já tenho tudo. Se liga. Vou usar esse aqui. Se liga, se liga, se liga. Uf. Não matei ninguém, foda-se. Tá, velho. Deixa eu usar o aviãozinho. Deixa eu usar o aviãozinho. Será que consigo usar o aviãozinho? Tá todo mundo dentro da casa. Ali, ó. Aviãozinho, vai. Vai, aviãozinho. Puta que pariu, mano. Foi. Nossa, mano. Nem fodendo. O meu aviãozinho foi na placa de Nictal, mano. Uf. Ok. O cara recarregando ali parado. É tudo os player mobile aqui, né? Celular é realmente uma boa pra jogar, hein? Tão vendo aí. Os faltistas. Não dá pra pegar cover rápido. Não dá pra fazer nada. Mano, eu vou cometer a chacina aqui no lado da casa. Fudeu, fudeu. Não, eu mirei. Mano, fudeu muito. Mano, eu vou pegar outra arma aqui, se liga. Ok. Aqui. Mano, eu queria uma shot. Eu gosto de shot. Caralho, eu já tô mandando bem, hein, mano. Eu já tô uma aula esse aqui. No que tal, mano? Nossa, eu gosto desse mapa. Quem não gosta, né? Fudeu. Aê, nice. Mano, você tem que desejar que o bicho atire. Fudeu. Tá, recarregar. Ok. Recarrega. O cara vai vir seco aqui, ó. Eita, posso arragar. Deve ter um cara atrás de mim. Ok. Tem um cara ali na frente. Não. Mano, mas eu matei muita gente, porra. Mano, eu quero matar alguém de aviãozinho. Porra, essa. Ó. Pega o aviãozinho. Pega. Pega o aviãozinho. Joga. Uh. Ha, ha. Mano, nem vi eu matando. Oh, já tô mandando bem, hein. Uf. Não acertou, mano. Você na minha frente. Ah, matei os dois, porra. Mano, cada partida eu já tô melhor. Foda-se. Ó. Ah, mano. Quase a mira de um deus. Não tô no nível ainda, mano. O celular é um pouco difícil de mirar rápido. Ó. Mano, não atira assim, não. Ah, mano. Às vezes os bichos começam a se mover assim. Para. Ah, mano. Cara, não é possível uma coisa dessa, mano. Eu vou morrer. Tá todo mundo ali, velho. Se liga, eu vou subir nessa casinha e fazer a festa. Nossa senhora. Vem, vem, vem. Ah, gostou, né, mano? Da Final Kill Camp. Foda-se. Só eu pego essa porra, mano. Incrível. Olha. Matei dois. E já me levei mais um. Uf. Nossa, o drama. Caralho. Finalmente consegui gravar uma gameplay que foi o áudio e o vídeo, né, mano? Ou era um, ou era outro. E dei aula, hein, mano? Caralho. Valeu a pena. Gostei, hein, velho. Caralho, nunca me dei bem em COD, mano. Eu tô me sentindo incrível. Nossa. Eu posso tudo. Ok, velho. Agora a gente vai ver como a gente se sai. Aqui no PC. No PC. E mais importante. Sem aparelho móvel. Nossa, mas eu vou dar aula agora. Como se já não tivesse dado, né? Mas agora vai ser. Nossa, nem sei, mano. Tá, velho. O meu Nox, ele parou de funcionar, basicamente. Com o Call of Duty. O que eu acho que faz sentido. Na verdade, eles meio que baniram o emulador pra esse jogo. E eu baixei esse tal de Game Loop aqui, mano. Que é um bagulho super especializado pra rodar jogo mobile no PC. Desconfiguraram já o WSD pra mover o botão pra atirar. Não preciso fazer nada. O ser humano é muito sujo, né, mano? O ser humano gosta de ter vantagem sobre os outros, né, mano? É incrível. Eu também gosto. Vamos ver. Vamos aqui, mano. O preparo de um deus. Aham. Vamos colocar a lentezinha. Mano, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Bom, mas eu consigo matar dois já, ok. Tô bem, tô bem, tô bem. Vamos ver pra cá. Acho que tem uns caras aqui no canto. Ok, pega cover, pega cover. Ok, tem uns caras aqui na frente. Muita gente aqui. Ok, ok. Tem um cara aqui de sniper. Tem que tomar bastante cuidado. Ok, matei três, é isso mesmo? Ok. Vamos pegar isso aqui, ó. E eu já vou ativar o... Mano, eu não consigo ativar o UEV. Meu Deus. Ok. Vai lá. Não! Filhada puta! O que aconteceu? Mano, apareceu na minha tela um bagulho. WTF? O que que é isso? Sai! Mano, tem um bagulho full bizarro na minha tela. O que que é isso? Sai! Mano, não consigo jogar assim, velho. Sai, mano. Velho, eu não sei que porra é essa. Eu quero tirar essa daqui da minha tela. Ah, mano, perdi ponto por causa disso, porra. Eu tava mó bem, do nada. Deu tudo errado na minha vida. Ok, ok, ok. Não vamos chorar, velho. Que tamo bem ainda. Ai, tinha um cara me tirando do lado. Ai, eu spawno um cara atrás de mim. Ai, vai ver um cara aqui. Tem um cara aqui em cima já. Não. Eu desci. Tem um cara ali, mano. Não! Mano, eu escolhi a arma errada. Ok, matei um pelo menos. Cara, pega a porra da arma certa, tio. Mano, esse aqui no PC já tá complicado fazer isso. Imagina uma coisa. Se liga, se liga, se liga. Ativa isso daqui. E só vai. Uf! Matei três, porra. Caralho, mano. Eu tô virando um deus mesmo. Não esperava. Ó, já tem um cara aqui. Morreu. Aí eu já venho pra cá. Espero que o spawn ninguém atraia de mim. Ok, agora deve ter um cara por aqui. Mano, tem muita gente aqui. Wtf! Mano, é jogador de... Mobile! Ah, é ok. Sorte que é mobile. Nossa, ganhei. Ganhei, ganhei. Ganhamos, porra. Ganhei, na real, né, velho? Quantos pontos eu fiz nessa merda, mano? Nossa, quanto cara eu matei ali no final? Não tava conseguindo atirar no último. Aqui no PC eu percebi uns caras, tipo, de PC jogando também. Acho que lá no nível mais alto desse jogo só deve ser isso. O cara jogando no PC, claramente. Tem alguns, né, que jogam assim e tal. No mobile mesmo. Honestos. Mas a maioria é no PC mesmo. Bom, mas é isso por esse vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Consegui mais ou menos o meu bagulho. Eu vou ficar melhor e depois eu gravo isso aqui pra vocês verem. Bom, é isso por esse vídeo. Até outro dia aí. Consegui mais ou menos aí. E é nóis, mano. Tchau, tchau. Até outro dia. Tchau, é nóis. Tchau, tchau.